Bom, não tem perspectivas, não tem governo, mas vamos falar das perspectivas do governo. Não, o meu papel aqui é falar das perspectivas econômicas. Queria agradecer o convite, é sempre um prazer estar aqui de novo. Não vai ser fácil falar das perspectivas, mesmo que elas existirem, porque estamos em um momento bem delicado, um momento de crise, onde o pessimismo local e também o pessimismo externo em relação ao Brasil está em um crescente. Então, eu resolvi começar tentando entender de onde vem isso, de onde vem essa crise, porque normalmente a gente tende a analisar a crise em função da conjuntura. É o problema do Congresso no momento, é o aumento da taxa de juros nos Estados Unidos que vai começar. Tem sempre razões conjunturais, mas acredito que isso não é o que explica onde estamos. Se a gente não tiver claro como é que a gente chegou, vai ser difícil pensar um pouco para frente. Então, eu começo com uma frase, economia que eu gosto, é uma frase já antiga, o Rudy Dornbusch, Stanley Fischer, costumam usar, que em economia, em inglês, em economia, coisas mais levam para acontecer do que você acha que elas irão, e depois elas acontecem mais rápido do que você pensou que não pudesse. Ou seja, as coisas acontecem, quando você acha que as coisas estão acontecendo, tem algo errado, elas levam muito mais tempo para acontecer. Você não entende como as coisas, uma distorção, outra distorção, alguma coisa errada, uma política equivocada, e essa política equivocada, ela não acaba no ano que ela foi instaurada, nem no ano seguinte. Ela pode levar um mandato, pode levar dois mandatos, e quando, de fato, ela gera suas consequências, ela gera de uma forma tão abrupta que você se surpreende pela rapidez. Então, a surpresa inicial, que é uma surpresa da lentidão de como a causa gera seu efeito, quando ela acontece, ela acontece muito rápido. Eu acho que a gente está bem nesse momento. Eu identifico três grandes blocos que explicam a situação atual. Primeiro, um período longo de equívocos estruturais. Cada um tem o que é estrutural, mas, para mim, são distorções, políticas equivocadas, coisas que lentamente foram construídas, e eu vou dar exemplo, que não poderiam dar certo. A pergunta é quando que eles iam se manifestar numa crise que levasse à mudança, ou que não levasse à crise, mas gerasse uma mudança. Segundo grande impacto, e a gente tem que reconhecer, é que houve uma mudança relevante no contexto mundial. em uma época do boom mundial, do crescimento mundial de 4% a 5%, China crescendo 12%, Estados Unidos crescendo 4%, Europa crescendo, até mesmo Japão crescendo, é um período longo. E, com isso, o ciclo de commodities de 2003 a 2010 foi um período extremamente benigno para produtores commodities que acabou. E hoje você está sofrendo as consequências. por que é importante colocar o segundo é que, independente dos equívocos de política econômica, parece que as dificuldades externas são tais que você está vendo uma desaceleração em quase todos os países, por exemplo, pegar na América Latina, e eu vou mostrar um gráfico aqui, há uma desaceleração na América Latina de países com políticas como a Venezuela, a Argentina, a desaceleração em países com políticas como Chile, Peru, Colômbia, México, já não crescia tanto, mas estava com expectativa de retomar. Então, claramente, há um fator comum que independe do número um e que acho que qualquer gestor, qualquer pessoa que estivesse no comando ia ter que administrar isso. o terceiro elemento não é políticas de médio prazo equivocadas, mas uma reação ao segundo. Uma vez que a desaceleração começa a ocorrer, a forma de reagir pode reduzir o impacto ou amplificá-lo. E a percepção que nós temos é que houve uma reação equivocada a uma desaceleração que estava vindo, que magnificou o impacto que a gente está sofrendo hoje. Então, políticas equivocadas de médio prazo que foram se acumulando, o mundo pior, e dado o mundo pior, uma reação que amplificou o impacto global. Vou dar exemplos. que tipo de políticas de equívocos mais longos? O uso político estatal não começou esse ano. Não começou nem no Dilma 1. Ele começa antes. Agências, bancos públicos. O uso dos bancos públicos de uma forma exagerada vem de antes. A gente se perguntava, mas onde é que isso vai acabar? A pergunta era, por que tem que acabar? quando acaba, você pergunta, mas por que não acabou antes? Política de campeões nacionais. Posso dar vários exemplos, não vou citar empresas, mas todos aqui conhecem que isso não é de hoje. A economia brasileira se fechou ainda mais. Política, comércios, negociações basicamente inexistiam nos últimos anos. Todos os acordos comerciais, de certa forma, passaram ao largo do Brasil. Não preciso lembrar a mudança no regime elétrico, a mudança no PSAL, no regime de partida. Tudo isso não é algo que no momento que aconteceu vai ter uma crise do jeito que a gente está vendo hoje. Mas, obviamente, eram sementes que algum dia iam ter que se revelar e se revelam quando acontece o fio de ciclo de commodities. Você tem uma queda muito importante no minério de ferro, na soja, que são importantes para a gente, mas no cobre, que é importante para o Chile. O petróleo foi o último, mas, quando caiu, caiu de uma forma acentuada. E o mundo cuja demanda industrial já tinha diminuído de uma forma relevante. sobrou, a partir de 2010, de 2008, a liquidez, o juros zero, que, apesar do ciclo de commodities estar começando em 2010 a parar, a liquidez internacional permitia ainda manter a festa andando por mais alguns anos. Na verdade, a liquidez continua. Estados Unidos ainda não começou a subir os juros, os juros de 10 anos e os Estados Unidos ainda estão em 2,18. Os juros na Europa estão negativos, os juros no Japão continuam muito baixos, a liquidez internacional continua abundante ainda, mas já não é suficiente para o resto. Reação equivocada é tentar prolongar o consumo, prolongar os gastos por mais tempo. Estava claro que nós tínhamos um problema de oferta, a indústria diminuindo, o custo de fazer negócio no Brasil, você tinha desaceleração da economia com inflação alta ainda. demanda é sinal de oferta. Quando a demanda está caindo, a inflação cede ao mesmo tempo. Pode não ceder no mesmo ano, mas ao longo de 3, 4 anos, se é um problema que demanda muito baixa, a inflação cede. Quando o problema é de oferta, você tem uma desaceleração com inflação alta e essa falta de foco na produtividade e ênfase em manter o consumo com as organizações com os subsídios, até mesmo com os juízes sustentáveis, que foi a tentativa de ir à força a 7,25. E hoje a gente sabe que foi insustentável porque logo depois teve que subir a discussão hoje de se sobe para 13 ou chega a 14 ou os otimistas dizem que vão voltar para 12. Mas não escuto mais ninguém falando no curto prazo volta aos juízes normais, que seriam os juízes convergindo para 7, e isso claramente foi uma reação voluntarista, uma reação que eu entendo uma reação a uma desaceleração que você não consegue aceitar. Pensar na década de 80, depois da segunda crise de petróleo, o mundo tinha mudado, você não queria aceitar, acho uma realidade muito mais difícil e você tenta prolongar por alguns anos uma realidade que já não era compatível, o que levou a um desfecho muito pior no meio da década e no final da década com a moratória brasileira. Então, a reação é uma reação equivocada, mas que se juntam os outros dois. E, finalmente, o último passo é que a última perna da reação para poder manter um crescimento que você não estava conseguindo manter com tudo isso, você abandona a disciplina. Coisas que você construiu a duas penas e o presidente sabe disso, foi uma construção de, não de um ano, nem de dois, uma construção de uma década fiscal. A gente chamou do tripé macroeconômico, que é a ideia do regime de câmbio flutuante que permite alguma flexibilidade, a ideia de que a inflação tem uma meta e que você vai convergir para essa meta. E essa disciplina se abandonou nos últimos anos. No lado fiscal, é muito evidente, quando se olha o superávit primário, que estava na faixa de 3% a 4% e termina o ano passado em menos 0,6%. Então, a mudança, se você quer ser benevolente, uma mudança de 3% a 4% do PIB. Por que eu digo benevolente? Porque, para chegar no menos 0,6%, ainda tem muita coisa que ainda está para ser revelada. Os gastos foram fiscais e foram quase fiscais. O quase fiscal é uma forma bonita de dizer que são coisas que ainda vão aparecer. O ajuste fiscal que eu vou comentar daqui a pouco é um ajuste que tem que no primário oficial, que tem que ir de menos 0,6% a 1,2%. É um ajuste de 1,8% do PIB. É um ajuste muito difícil, mas esse ajuste não é um ajuste total. Ainda tem várias... Só para dar um exemplo. Há uma dívida com o BNDES do PSI que conseguiu quebrar toda a ideia da partilha dobrada. A partilha dobrada é você me deve, você coloca que você me deve e eu coloco que tenho crédito com você. A partilha dobrada é você me deve e ninguém deve. Ninguém tem esse... Ninguém deu esse dinheiro. Vamos ter que descobrir em algum momento o PSI. Vai ter que voltar para as contas públicas. Tem várias coisas dessas que estão acontecendo. Então, essa disciplina fiscal foi abandonada nos últimos anos. Mas também foi abandonada o resto da inflação. A inflação oficial ficou entre seis, cinco e meio, seis, seis e meio. Ficou em torno do limite superior da meta. Mas não podemos ignorar que você congelou os preços da gasolina, você congelou o preço de não governo federal, mas com a ajuda do governo federal, tarifa de ônibus devido aos protestos, eletricidade. Então, de certa forma, a inflação também saiu um pouco fora do regime de metas que seria deixa os preços livres e tenta administrar a meta dado as forças da economia. E, finalmente, o regime de câmbio foi usado de um lado para o outro. de um lado ele foi usado quando a inflação começou a ser um problema, o câmbio foi administrado, vou dar um exemplo, no ano passado. No ano passado, o câmbio teve uma intervenção forte do governo vendendo swaps cambiais. Hoje em dia, o estoque de swaps cambiais é mais do que 100 bilhões, mas o ano forte de intervenção foi o ano passado, porque é um ano onde você não queria mostrar a inflação subindo, então o câmbio tinha que ficar mais controlado. Mas teve também um ano que foi o contrário, foi um ano onde se chegou à conclusão que o câmbio tinha que ser mais depreciado do que o fluxo de capital estava puxando. E foi o momento do IOF, dos controles de capital. Então, o regime de câmbio flutuante também sofreu nos últimos anos. Então, eu diria que a última perna foi a perna da disciplina e, na verdade, a crise de hoje começa com o final, mas ela tem todos esses outros motivos. E por isso que, quando a gente fala agora de perspectivas, eu vou começar a falar de perspectivas começando o último para o primeiro. as perspectivas para os próximos quatro anos vão estar, infelizmente, concentradas no restabelecimento apenas da disciplina. Não que eu ache que isso deveria ser algo que não deveríamos estar discutindo sobre política. Deve ser algo que você toma como dado e pensa em como crescer, como evoluir. Agora, eu acho que a gente caminhou para um período onde eu chamo de volta ao imediatismo. Tem várias coisas que a gente não pensa mais. Não pensava mais e a gente está voltando a pensar. São políticas que eu chamo de emergências, de curto prazo. A gente está imerso na economia, a gente está imerso só nessas questões. E são políticas procíclicas. Mais do que procíclicas, o que está faltando aqui colocar, são políticas que elas acontecem todas ao mesmo tempo. No momento errado, ou seja, quando a economia está desacelerando, você tem que fazer aperto em tudo. E, além do mais, você tem que fazer aperto simultâneo. Então, quais são elas? Só para dar uma lembrada. Primeiro, o ajuste fiscal. A economia está em recessão. eu vou mostrar que o primeiro a nossa perspectiva, a nossa estimativa para o crescimento do PIB no primeiro trimestre é negativo, menos 0,5, menos 0,6. Se você analisar o menos 0,5, significa queda de 2%, 2, 2,5%. Para o ano, a estimativa nossa é em torno de menos 1%, e que não foge muito do consenso hoje. Não é que tem gente falando para que ser 2, 1. Então, você está fazendo um ajuste pró-cíclico, você está cortando o gasto, subindo o imposto no momento de recessão. típico caso onde você faz por necessidade e não por opção. O ajuste de 1,8% é muito além do que o próprio ministro da Fazenda, Joaquim Levy, pensava que ia ter que fazer no momento do anúncio. Ele anunciou algo em novembro, ainda sem saber todos os números. Quando ele descobre os números, ele fica de cabelo em pé. no momento que é anunciado até que se revela o último número em dezembro, há uma perda de quase 1% do PIB. Então, o ajuste que tem que fazer é muito maior numa economia muito pior. Então, a gente vai, eu acho, em termos de economia, a gente vai estar concentrado um bom tempo só nessa volta dessa disciplina no primário, sem falar tanto do quase fiscal, mas só no primário, vamos estar concentrando muito das atenções, porque a confiança, quando você volta ao imediatismo, ele concentra nas coisas básicas. Vai fazer o primário, não vai fazer o primário? A dinâmica da dívida é sustentável ou não é? Qual a consequência de não resgatar? Uma forma fácil de exemplificar é o rebaixamento da nota pelas agências de risco. Para mim, o rebaixamento é apenas um símbolo da perda de confiança em geral. Normalmente, quando o risco é rebaixado pelas agências, não acontece nada. Não acontece nada, porque a perda de confiança já aconteceu no processo, até que as agências sentam, discutem, fazem avaliação. o dólar vai disparando, a confiança vai se perdendo. Isso a gente já está observando hoje. Essa é a importância do ajuste fiscal. Se fosse só o ajuste fiscal, você diria que é muito difícil. Só que tem vários ajustes que estão acontecendo ao mesmo tempo. O outro ajuste é o ajuste externo. Eu vou mostrar que o Brasil vai ter que compensar pelo menos R$ 43 bilhões de coisas de financiamento que não vai ter mais. Vários itens a Petrobras costumava captar, não vai conseguir captar tão fácil. As MPITs precisavam captar, não vão captar tão fácil. nós temos vencimentos esse ano que são maiores do que os vencimentos dos últimos quatro anos. Acumulou. Pode ser azar, mas esse ano que é o ano do ajuste você tem mais vencimento. E tem várias coisas dessas que vão somando R$ 43 bilhões, o que significa que você tem que fazer o ajuste contra a corrente. Em um ano conseguir R$ 43 bilhões. Em anos normais não seria um problema. normalmente você tem fluxo de capitais, nos últimos 15 anos sobrava dinheiro e é acumulado. O problema é que quando a confiança cai, não sobe, a falta. Se você ainda tem que fazer esse ajuste você vai faltar ainda mais. E não é à toa que o juros está subindo. O juros está subindo mas o câmbio vai na frente. O câmbio está indo a R$ 3, R$ 0,6 porque essa percepção não é segredo para ninguém. A segunda razão porque em anos normais isso não seria um problema não é só a questão do influxo de capital que viria. Mas um país que tem R$ 380 bilhões de reserva não deveria ter problemas de financiamento de balanço de pagamento pelo menos coisas de curto prazo. não deveria ser um problema. R$ 380 bilhões está bom, gasta um pouco. O problema é que o Brasil já vem fazendo intervenção não nas reservas em si mas no seu colateral que são swaps. E depois de um ano e quase meio na intervenção começa a ficar quanto mais você intervê menos confiança você gere. já está em R$ 100 bilhões já 15% das reservas você vai ficar fazendo isso até quando? Já começa a fazer a conta de trás pra frente o governo podia ignorar essa esse receio dos agentes e dizer vocês podem ficar com medo eu vou continuar gastando até. Só que o sinal que o ministro da fazenda e o novo é o velho Banco Central mas o novo porque está agindo de acordo com o ministro da fazenda é que provavelmente a partir do final desse mês a intervenção vai parar. O que significa que o que já foi usado foi usado você fica com o mesmo estoque mas você não adiciona isso pelo risco de perder mais. perder mais não acumular mais dívida então o que significa que você é muito bom que você não perde as reservas mas e ajuste tem que ocorrer os dois motivos porque não estávamos preocupados com o balanço de pagamentos é financiamento abundante e reservas abundantes os dois desaparecem ao mesmo tempo típico de uma crise. Ajuste fiscal é duro fazer ao mesmo tempo você tem que fazer o ajuste externo que significa um câmbio mais depreciado é o ano onde você tem que lidar com o risco de relacionamento reservatório estão em 23,7 e o consequência disso é que você tem impacto na economia na produção quem pode vender energia livre vende energia livre e para de produzir típico de produtor de alumínio e o resto das duas uma ou via uma dívida do tesouro via o custo do tesouro ou via o outro o realismo tarifário que é a opção atual a opção atual é o governo não tem dinheiro precisa fazer o fiscal e ao mesmo tempo quanto maior o preço menor o consumo e portanto evito o racionamento explícito essa é a lógica por que que a energia elétrica deve subir 50% esse ano olha o número 50 eu não lembro de ter visto um 50% de subida desde que eu estou nessa profissão e olha aqui não tem mais cabelo não fico de cabelo em pé isso é uma vantagem o economista eu falava não vai dar 50% você não acredita aí eu tenho um economista que faz a parte de inflação que cuida diz assim ilan na verdade é 60 como assim 60 está me dizendo que é 50 nos últimos 12 meses que acabam em março vai dar 60 é que depois vem menos e aí a média vai dar 50 ou seja a sensação no bolso nos últimos 12 meses que acabaram em março para aquele que vai receber a conta no final de março vai ser de uma subida de 60% então tem panelaço eu não me surpreendo há um choque tarifário aí de uma magnitude nunca antes visto então por que o realismo tarifário porque acabou o dinheiro e você tem racionamento para evitar o racionamento na verdade você pode dizer que o racionamento já está ocorrendo na economia brasileira toda vez que ele sobe o preço o consumo cai e a nossa estimativa da falta de energia entre a oferta e a demanda começa a diminuir tanto que eu já acho que com o PIB caindo 1% e uma subida de 50% de energia elétrica se chover em março que chover em fevereiro você não precisa nenhuma restrição quantitativa não precisou de racionamento mas na verdade o racionamento está ocorrendo enquanto isso um outro imediatismo é a crise de confiança o PIB devido ao choque de tarifário devido ao choque de oferta devido às distorções que ocorreram devido à necessidade do ajuste externo ninguém se engane que um câmbio a 3,10 só traz benefício 3,10 vai gerar mais competitividade vai ajudar a recuperar os mercados de exportação nesse ano vai recuperar principalmente as importações ou seja a substituição de exportação que é a primeira coisa que muda mas vai significar queda de salário real não se enganem acho que a gente pode um câmbio que vai nessa magnitude acaba levando a isso e aqui de confiança uma recessão de menos 1% e o desemprego provavelmente vai começar a subir ele vai subir por duas razões uma porque a economia brasileira não está mais criando emprego e na verdade não está criando emprego já há algum tempo a questão é que ela não estava criando emprego mas ninguém queria entrar uma parte da população os jovens estavam se formando não estavam entrando no mercado de trabalho na mesma rapidez que ele estava no passado portanto você não criava emprego mas também não tinha um aumento da população na oferta de trabalho disponível para trabalhar então o desemprego ficava parado uma das razões é porque você tem de um lado programas como o FIES onde você retarda a entrada de vários jovens do outro você tem aumento do valor das transferências nos últimos anos o que faz com que você tem apenas um membro de uma família de três indo a trabalhar e o outro decidindo ficar em casa que não tem problema nenhum só que agora você vai reverter tudo de uma vez o FIES é mais um ajuste portanto acabou o FIES só vai voltar e você tem o e o pessoal voltando a renda está começando a cair você vai ter gente voltando no mercado de trabalho e ao mesmo ano que você faz o ajuste fiscal ajuste externo realismo tarifário é o ano que você também resolve voltar ao 4,5 só que o ano de 2000 e 15 é o ano que não dá para voltar para o 4,5 com aumento de 13% de empresas ministradas com câmbio a 3,06 portanto o 4,5 fica então para 2016 mas mesmo em 2016 a minha impressão é que tem muito ajuste acontecendo ao mesmo tempo num regime cujo apoio político é frágil e eu tenho uma economista dá uma botada trindades impossíveis e eu tenho a minha trindade impossível vou pular aqui um pouquinho só para chegar lá eu já volto aqui eu acho que aperto o moretá e ajuste fiscal e apoio político um dos três não cabe nessa trindade ou você não faz ajuste fiscal ou você não faz aperto o moretá que combate a inflação ou você não tem apoio político um dos três não cabe e tudo que parece que os três estão com problema mas não num governo que você não tem horizonte então hoje em dia você não tem não é que isso isso não vale para qualquer governo em qualquer momento isso vale para esse governo nesse momento então quando me perguntam você acha que a inflação volta para 4,5 até perguntas que recebo todo dia até que o Selic vai subir quanto olha não sei mas em algum momento o sistema não aguenta voltando dado isso aqui já vou nos cenários finais o último ajuste é Petrobras lava-jato crise política eu acho que isso aqui é muita coisa ao meu tempo mas é típico de uma crise você leva anos montando gerando as distorções para ter que fazer tudo de uma vez e não cabe só para dar uma ideia cenários então perspectivas já que a pergunta é perspectivas eu diria que tem hoje dois cenários possíveis uma é a crise aberta os ajustes se sustentam você não consegue fazer o ajuste você tem o rebaixamento na classificação da nota com o rebaixamento você tem uma parada brusca de financiamento para ter um ajuste rápido no balanço de pagamento isso gera recessão impacto na renda emprego a crise dura o mandato o que dura o mandato porque esse tipo de crise você não consegue resolver de um ano para o outro porque uma vez você começa a ter desemprego renda caindo como é que você faz voltar o ajuste de ajuste de 1,2 que é primário para estabilizar a dívida você precisa de 2,5 se você fica com recessão mais tempo fica mais difícil chegar lá e tem o que eu chamo de ajustes mínimos que seria o meu cenário otimista é que de fato os ajustes são implementados na quantidade necessária para evitar a crise eles são insuficientes para retomar aquecimento confiança mas evitam a crise pela necessidade a agenda continua focada no curto prazo tem um evento negativo você faz mais tem um evento positivo você relaxa o crescimento nesse cenário é o crescimento medíocre você tem uma você não tem uma crise mas você tem uma década perdida de crescimento é um pouco por que que uma crise o rebaixamento é tão é tão importante porque rebaixamento hoje significa perda de financiamento externo significa menos recursos para investimento que afeta a economia leva a uma devalução cambial que aumenta a inflação aumenta os juros reduz a renda real e fraquece a economia fraquece a economia você tem a volta do círculo vicioso e aqui é o que eu aproveitei um pouco o buraco nós temos esse ano 13 bilhões e meio de amortizações em excesso em relação ao ano passado nós temos 17 bilhões de captação das empresas ligadas ao lava jato que provavelmente não vão poder emitir porque estão em mais dificuldades e aí inclui a Petrobras você tem outras empresas que o mercado está mais fechado você deve ter uma redução no investimento direto até mesmo no portfólio isso tudo deve levar a necessidade de um ajuste se não há uma parada brusca se não há um rebaixamento de pelo menos 40 bilhões e aqui o sinal do Banco Central que eu comentei vocês estão vendo a última linha essas linhas são as linhas de intervenção do Banco Central e em março tudo indica que vai ser zero então parece que o governo resolveu fazer mais um ajuste ao mesmo tempo que o ajuste externo parou de intervir em março e vamos ver se eles conseguem não intervir o que significa que além do ajuste fiscal nós vamos ter o ajuste externo ao mesmo tempo elas todo mês vencem 10 bilhões então você quando elas vencem você coloca menos no final de março tem que ter um anúncio se você vai renovar o programa de intervenção todo dia tem uma venda de 100 milhões de dólares todo dia e pelo que indicado em março é provável que a partir de abril você não tenha mais esse programa já está essa última subida tem a ver com a crise de confiança tem a ver com o que está ocorrendo no Congresso mas tem a ver também com a percepção que o Banco Central resolveu fazer mais um ajuste ao mesmo tempo novamente nós estamos em economia fazendo muitos ajustes ao mesmo tempo se a gente pelo menos tivesse feito ajuste da intervenção pelo menos no ano passado a questão da inflação há dois anos ou fiscal a gente típico de uma crise é o imediatismo você faz porque você precisa e quando você precisa você faz políticas pró-cíclicas quando a economia não aguenta todas ao mesmo tempo esse é o eu diria que é o eu diria que é o eu diria a crise assim é isso aqui é o fiscal não vou entrar nos detalhes mas o ponto é esse é o plano fiscal pode ocorrer mas cada uma das linhas é uma guerra e algumas delas precisam do Congresso não muitas mas algumas delas eu diria que pelo menos 0,4% foi para o Congresso que a gente está colocando que volta 0,2% é capaz de voltar 0 aqui um pouco que eu falei do desemprego do crescimento vocês estão vendo que no esse ano caiu o Vila 1 tem uma recuperação do CNVIPA 1 e esse no cenário de não ter uma crise no cenário de uma ajustes mínimos desemprego subindo e a crise aumentando é isso obrigado obrigado